As imagens de hoje mostram como ficou o ambiente da moradia que foi rapidamente destruída pelas chamas. Ainda bastante fumaça no local devido às proporções do fogo. O incêndio foi por volta da uma e meia da manhã no bairro Bela Vista na rua Ângelo Merlin, em Pato Branco. Uma equipe do corpo de bombeiros evitou que o fogo provocasse maiores danos nas moradias próximas. Principalmente esse ao lado e a de trás ali, ela já estava em processo também de queima. A guarnição agiu rápido e conseguiu combater e assim não deixar com que chegasse nas outras duas casas. A residência de madeira é sempre complicada. Quando o incêndio inicia, logo queima tudo. É rápido, ainda apesar que a distância do quartel não é tão longe, a gente chegou rápido, mas infelizmente não deu para salvar muita coisa.